Hum, a Rainha Elizabeth, aquela da Inglaterra, a tia Beth, morreu sim ou não? A notícia viraliza em todo mundo. Bloco Social Notícias começando. Oi gente, o nome da Rainha Elizabeth II, monarca do Reino Unido, virou um dos homens mais pesquisados do Google nessa segunda-feira 11, logo após o jornal, super importante, Folha de São Paulo, publicar um obituário errôneo relatando a morte da Rainha, a mais conhecida do mundo. Devido a um erro técnico, a Folha de São Paulo publicou o engano na manhã dessa segunda-feira 11. Um obituário da Rainha Elizabeth II do Reino Unido explicou a Folha. Bom, parece que muita gente vai ter que aguardar ainda muito. A Rainha Elizabeth ainda deve viver por muitos anos, se Deus quiser. E aí, gostou da notícia? Curte, comenta, compartilha. Bloco Social Notícias.